Música O cenário da apicultura, meliponicultura e produtividade de mel no sul da Bahia foi o tema do seminário realizado na CEPLAC na última quinta-feira que visou mostrar o potencial produtivo da região além de ser uma opção para a agricultura familiar por proporcionar um aumento de renda. É uma forma de socializar os conhecimentos que a CEPLAC tem na área de apicultura e meliponicultura então nós vamos fazer um diagnóstico da apicultura na região como é que ela está, de que forma ela está procedendo quais são os produtos, o rendimento A apicultura na região é crescente e já conta com mais de 2.200 apicultores com uma média de 16 mil colmeias A região está em um crescimento fantástico nessa área da apicultura nós temos muito pouco tempo na atividade, não passa de 19 anos para a apicultura é um tempo muito pequeno e nós estamos aí praticamente todos os municípios do sul da Bahia do Baixo Sul ao extremo sul da Bahia já com atividade apícola então hoje nós temos em torno de 6 casas de mel já aqui na região a cooperativa, a primeira de poli do Brasil, fica em Canaveiras nós temos empresas instaladas em Barrolândia de uma família, quer dizer, uma empresa familiar onde é uma empresa modelo hoje de apicultura a produção hoje de mel fica em torno de 400 toneladas isso é bastante interessante, já que antes não existia essa produção o poli já está chegando a 30 toneladas na sua produção e o propis ainda é incipiente, em torno de 1.200 quilos por ano mas há a tendência de ter um crescimento muito grande já que é uma propis diferenciada das outras é uma propis vermelha e tem um mercado garantido no Japão A meliponicultura consiste na criação de abelhas sem ferrão e a prática do sistema dos meliponíneos traz benefícios ambientais A criação dessas abelhas sem ferrão, elas são muito importantes para reintroduzir ou aumentar a população dessas abelhas na natureza porque elas têm uma responsabilidade ambiental muito grande elas são responsáveis por até 90% da população das matas nativas da flora nativa Então, vamos dizer assim, a criação, a meliponicultura vai melhorar vai aumentar o número dessas colmeias na natureza Além disso, quer dizer, além de ela ter essa responsabilidade ambiental muito grande que é o aumento da produtividade, aumento da produção de frutos vamos dizer assim, e todo esse benefício ambiental que ela está promovendo ainda nós podemos gerar renda, agregando valor às propriedades A produção regional de mel chega a 500 toneladas por ano e é possível ampliar essa produtividade utilizando técnicas adequadas e treinamento específico Treinamento de iniciante, para ele começar a trabalhar com as abelhas se aclimatar trabalhando com as abelhas depois ele tem que fazer um curso avançado para alta produtividade, para ele ficar treinado está apto a fazer práticas, ou usar uma tecnologia para alta produtividade para ele alcançar alta produtividade, ele precisa fazer 16 técnicas no mínimo para alcançar essa produtividade e é o que nós chamamos de um sistema de produção Esse apicultor, que mudou o ramo de atividade para dedicar-se exclusivamente à apicultura garante que a produção é rentável Depois que eu tomei conhecimento da produtividade, da renda financeira eu resolvi entrar na produtividade e trabalhar com a apicultura Porque o recurso hoje, quando eu entrei, nós tínhamos dificuldade Hoje, com o apoio da CEPLAC, nós temos um recurso melhor para trabalhar e a fonte de renda é bem melhor do que eu compararia, por exemplo Menos trabalho e o recurso é bem melhor O público foi diversificado e contou com participantes de diversas regiões que saíram motivados com o evento Muito importante para nós estudantes, principalmente para a nossa região na região indígena, que a gente aprenda mais sobre tudo isso sobre a área da gente para que a gente possa estar manejando de forma correta e vindo a introduzir na nossa região coisas novas que a gente ainda não tem que a gente tem potencial, mas não tem conhecimento ainda Então, acho que esses cursos, essas palestras são muito importantes para a gente Não só para a gente, mas como para todos que se propõem a vir aqui e aprender um pouco mais